E aí pessoal, seja bem vindo a mais um vídeo do canal Dractoriais E se você procura no Google direto fotos de algumas imagens em PNG E sempre vem com aquele fundo mal cortado Ou até mesmo aquele falso PNG que tem todo quadriculado atrás Não se preocupe pessoal Aqui eu estou dando para vocês uma dica de um site que está disponibilizando gratuitamente Uma biblioteca de uma gama de imagens em PNG com ótima qualidade Que site é esse? Na descrição do vídeo eu vou deixar o link, beleza? Mas é isso aqui, PNG Wing, beleza? O que é que você vai fazer? Bem, aqui está o site, eu posso pesquisar o que eu quiser que a biblioteca é nóbita Por exemplo aqui, eu vou colocar, digamos, gelo Aqui, ó, cá gelo Vamos ver aqui, ó Olha, tem até piscinagem, que legal Então tem personalidade do gelo, tem um gelo aqui, gelo, tudo Enfim, tudo PNG Digamos que eu vou escolher esse balde de gelo aqui Opa, esse balde de gelo aqui, pronto Vou clicar nele Aí, ó, aqui ele vai estar em PNG, beleza? Só que eu não vou salvar, porque para salvar Eu tenho que descer aqui, ó Vou descer E aqui embaixo vai ter, ó Download this PNG Aqui tem o, no caso, a dimensão É, o tamanho E o tipo de imagem que é PNG, obviamente, né? Então eu vou colocar Download this PNG E agora, ele vai carregar aqui E, olha só Olha que legal Já baixou E, obviamente, pessoal PNG original Não é aqueles PNG falsos que você vê no Google, não É PNG de verdade mesmo E outra É, se por acaso, se for baixar Aqui talvez tenha um nome assim, ó Ah, clica aqui para fazer alguma coisa Aí vai ter, tipo, aqueles coisas para checar se tu é um robô ou não Enfim Mas o importante é que dá certo E eu posso precisar de várias coisas Desde, deixa eu ver aqui É Já que teve de anime, né? Vamos ver Ou de Desenho, vamos ver de anime, ó Aqui, ó Vamos ver de imagem de anime também, ó Em PNG Enfim, tem tudo Colocar aqui Árvore, árvore, árvore Pronto, aqui, ó Árvore, tem um botão de árvore também Posso colocar fogo Para poder colocar nos meus efeitos também, ó Fogo Enfim, pessoal Poxa, a gente tem fogo errado, foi? Fogo Vamos lá Poxa, a gente Ah, tá aqui Fogo, beleza Ah, tá aí Enfim, pessoal Tá aí É assim que você encontra Várias imagens em PNG Original Em ótima qualidade E de graça, pessoal Sem fazer cadastro E sem pagar nada, entendeu? Então, tá aí Qualquer dúvida Mande nos comentários Se você gostou desse vídeo Clique em gostei aqui embaixo E, obviamente Para acompanhar mais vídeos Como este Vídeos do mundo Da tecnologia É só clicar em inscrever-se Aí embaixo Então, vejo você No próximo vídeo Até a próxima E Falou Tchau 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 Tchau